Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, estamos aqui novamente em Cyberpunk 2077 porque eu quero mostrar pra vocês como conseguir pegar uma pistola irada e a funcionalidade dela principal que é somente atirar na cabeça de forma automatizada e teleguiada. É um bagulho de louco, é uma pistola muito fácil de se pegar e diga-se de passagem gente, estou jogando aqui no Playstation 5 em um segundo arquivo, eu estava jogando no PC como vocês sabem aí comprei o jogo no Playstation 5 pra também poder jogar aqui e fazer um arquivo fazendo as missões secundárias e tudo mais. Mas enfim galera, primeiramente a localidade dela, deixa eu abrir o mapa aqui pra vocês darem uma olhada. Ela fica exatamente nesse ponto aqui, você vê que a área é de perigo muito alto, então provavelmente quando você está começando o jogo você não vai acessar muito essa área aqui, porém você não vai precisar enfrentar ninguém pra você pegar ela. Então eu vou afastar aqui o mapa, fica nessa parte aqui em Haywood, exatamente aqui é onde a gente começa o jogo, naquela parte de cima. Deixa eu ir aproximando lentamente aqui pra vocês poderem pegar a referência. E ela fica aqui em um beco, tá bom? Eu vou até a pé aqui, 80 metros pra frente, eu vou correndo aqui pra gente chegar nela. E caras, eu achei essa arma fenomenal, ela tem um diferencial muito, na verdade ela tem uma série de diferenciais, vocês vão ver. Tá, vamos lá, só você pular aqui ó, a gente vai encontrar um cara caído aqui no chão. Olha lá, cadáver, suspeito de homicídio, deixa a área para evitar estar entre os suspeitos da polícia de Night City. E aqui, bem do lado está a nossa pistola tecnológica, deixa eu pegar aqui ó. Novas biometrias detectadas. É o quê? Aumentando o volume em 33%. Nova biometria detectada. Porra, mas que merda é você? Consulta de usuário. Especificações técnicas. Arma inteligente. HJKE-11. Com IA integrada. Protótipo. Nome. Capanga. Capanga. Deixa eu fazer as perguntas aqui, porque é bem interessante. Eu já peguei no PC a arma, tá? Eu já vi esse diálogo aqui, mas é bem interessante, ó. Capanga. Sério mesmo? Aumentando o volume em 66%. Nome. Não sou surdo. Entendido. A audição na média. Possível problema. QI baixo. Reduzindo o ritmo de fala em 33%. Meu nome é Capanga. Não, é só... Deixa pra lá. O cara no lixo ali era teu dono? Verificando. Espaço livre. 100%. Arquivos removidos manualmente. Possível causa. Roubo. Proprietário. Desconhecido. Recomendação. Nenhuma. Tá, deixa que eu te levo. Processando o pedido. Nenhuma objeção encontrada. Posso mudar o seu nome? Não. Por quê? Já que eu sou seu novo dono. Aumentando o volume em 300%. Não! Direitos de administrador necessários para concluir a estação. Permissões não concedidas. Ficou puto, meu irmão. Você ainda tem todas as suas funções? Executando o diagnóstico. Duração aproximada dos testes, 47 segundos. Pam, pam, pí, dam, pam, pam, pí, dam, pam. Oxe. O que você está fazendo? Deixando a espera agradável com uma melodia relaxante. Pam, pam, pí, dam, 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 pam. Que melodia relaxante. Testes concluídos. O programa Capanga versão 0.01 Alpha está executando corretamente. Beleza. E o que é que tu faz? Além de falar pelos cotovelos. Fala. Função principal. Mira automatizada. Em casos de ameaça crítica ao usuário, Capacidade de disparo autônomo. Selecione um dos dois modos operacionais. Primeiro modo. Pacifista de gatinho. Este modo mira nas extremidades inferiores do inimigo. Segundo modo. Vestido para matar. Vou mirar exclusivamente na cabeça. Ó, você viu? Então você pode colocar pra ele atirar nas pernas, né? Ou diretamente na cabeça. Obviamente que eu vou colocar direto na cabeça. Vestido para matar. Essa arma é a minha cara. Realizando ajustes. Pam, pam, bidam, pam, pam, bidam. Ai. Modo selecionado. Vestido para matar. Boa chacina. Boa chacina. Maravilha. Agora é o seguinte, galera. Vocês viram a arma super interessante só por isso aqui que a gente viu? Porém, olha só. Temos algumas considerações a fazer. Primeiramente, deixa eu dar uma olhada aqui nos status dela. Como vocês podem notar ali, ela tem a princípio aqui 246 de DPS. O dano ali, ok. Ela tem dano elétrico. Também tem chance de acerto crítico 4%. 27,3% de dano de acerto crítico. Ou seja, acerto crítico já é bacana. Na cabeça, é um acerto crítico constante. E 6% de chance de choque. E ainda mais um multiplicador de dano de tiro na cabeça. 1,70. Aí, uma coisa aqui. Escalona com o nível do usuário. Ou seja, quanto maior o seu level, maior vão ser esses atributos da arma. Então, quanto mais você vai evoluindo, mais jogando e mais aumentando o nível, melhor essa arma vai ficando. Uma coisa também que a gente tem que levar em consideração aqui, ó. É que você pode colocar mais modificadores. Como eu tô em um segundo arquivo aqui, que é um arquivo que eu tô bem no início do jogo. Eu não tenho modificador nenhum. Mas lá no PC, por exemplo, já coloquei dois modificadores de acerto crítico. Mais 5% cada um. Então, é uma parada que você tem que considerar. Outra coisa, gente. Vou mostrar ela na prática aqui. E depois vou dar mais algumas dicas interessantes pra vocês. Vamos embora pra um local aqui onde tem um conflito. E eu já encontro vocês. Simbora lá. Bom, olha só. Cheguei num local aqui onde tem uns camarada ali. Primeiramente, uma arma tecnológica funciona da seguinte maneira. Ela tem aquele quadrado ali no meio. Quando ela trava a mira, ó. Ela travou a mira naquele cara. Independente da direção que você atirar. A bala vai na direção dele. No caso dessa pistola aqui. O tiro vai diretamente na cabeça. Só que ela tem um... Não vou dizer que é um problema. Mas não sei se vocês ouviram ela falando. Que ela tem um disparo automatizado. Então, se eu mirar. Às vezes, ela dispara sem que eu atire. Quer ver? Eu vou tentar aqui, ó. Vou só mirar. Viu que ela disparou sem eu atirar? Então, você tem que ter cuidado com isso. Porque, por exemplo. Se você mirar num pedestre, ela pode atirar sem você querer. Mas isso é só se você mirar. Agora, o grande diferencial é isso aqui, galera. Primeiramente, ó. Ó, tiro na cabeça. Tiro... Ó, já matou. Tiro crítico na cabeça. Ó, vou pegar a mira aqui no outro, ó. Travou. Ó, tiro na cabeça. Ela tenta sempre acertar a cabeça. Ó, tiro na cabeça. Tiro na cabeça crítico. Matou. Vamos pegar aquele sniper lá em cima, ó. Travei a mira. Ó, cara. Agora, ele fica meio agachado ali. Tá meio escondido. Vou travar a mira em outro aqui. Olha isso, cara. Calma que tem um robôzão bolado ali. Deixa eu usar uma vida aqui. O robô não é muito bom pra gente usar ela. Porque o robô explode a cabeça lá. Isso que eu falei, ó. Ele explode a cabeça. Então, você... Acaba não tendo a efetividade dos headshots, né? Beleza. Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos pegar a mira lá no sniper. Nem precisa mirar de fato. Ó, ó. Cara, é muito... Véi, é muito louco, cara. Cala a boca, Regina. Chata pra caramba. Toda hora me ligando, rapá. Pelo amor de Deus. Pega o telefone dos outros pra ficar enchendo o saco. Êêêêê, meu Deus. Tá bom, tá bom, Regina. Tá bom. Eu tô ficando louco com o celular desse jogo, mano. Toda hora alguém me liga. Ai. Tá, vamos continuar aqui a nossa demonstração. Então, sempre que você trava a mira, ó. Travei a mira. Você vai atirando. Ela sempre busca a cabeça. Com aquele aumento de acerto crítico que eu falei. Ainda mais se você colocar os modificadores. Ó, isso aqui vai estourar a cabeça, né? Como eu falei, os... Os robôs, eles têm essa característica de você estourar a cabeça deles. Então, o que que eu aconselho? Eu aconselho o seguinte. Se você é um cara que quer usar armas tecnológicas como essa aqui, que vai ser uma das principais que eu vou usar a partir de agora. Uma coisa que você tem que fazer também é investir em cibernética, tá? Existem alguns modificadores aqui de cibernética que você compra nos medicânicos. Vou até mostrar pra vocês aqui. Eu sei que a maioria de vocês já tá ligado. Mas os medicânicos são esse ícone aqui. Você compra essas melhorias. E aí, cara, você consegue ter um ganho muito grande. Tem melhorias, inclusive, que aumentam 50% do acerto crítico ou mais. Então, você coloca tiro na cabeça, teleguiado com modificação de acerto crítico. Mais isso aqui com mais acerto crítico. Você vira, literalmente, uma máquina de destruição. Numa outra parada que eu ia mostrar pra vocês aqui também, ó. O meu personagem, eu comecei investindo numa build pra usar espadas, tá? Então, eu tava usando mais em corpo e reflexo. Só que aí, como eu vou passar a utilizar mais armas tecnológicas, vale a pena você investir aqui em habilidade técnica, em especial em engenharia. Que tem perks, por exemplo, como esse aqui, ó. Armas tecnológicas causam 50% a mais de dano. Então, dano crítico dos modificadores, dano crítico da modificação cibernética, dano crítico da arma. Mais esse dano que você vai ter aqui, cara, essa arma vai virar um catiço. Para, 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 para. Olha só, galera, presta atenção. Esse vídeo que vocês estão assistindo, eu gravei alguns dias atrás. E esse áudio aqui, estou gravando depois de utilizar bastante tempo a pistola. E vejam só, gente. Pegar uma pistola falante com personalidade tem lá os seus problemas. Depois que você faz 50 kills, a pistola simplesmente dá a louca e ela fala assim, ó. A partir de agora, eu vou colocar um modo aqui que eu vou alternar entre o modo de tiro na cabeça e tiro na perna. E ela não fica mais 100% de tempo com tiro na cabeça. Ela passa realmente a trocar. Às vezes ela tira na cabeça, às vezes ela tira na perna. Continua sendo uma pistola muito boa, né? Continua teleguiada com um dano muito bom. Porém, entretanto, ela tem personalidade e ela escolheu fazer isso. Eu só descobri, obviamente, depois de um tempo jogando com ela, né? Mas enfim, galera, continuem com o vídeo aí. Vale a pena pegar a pistola que ela é show de bola. Mas tenham isso em mente, beleza? Tá ligado? Essa arma vai ficar absurda. E tem vários outros modificadores tecnológicos aqui que são importantes. E alguns de inteligência também, tá? É bom você investir em inteligência no caso de usar armas tecnológicas. Porque os modificadores cibernéticos, muitos deles pedem inteligência na hora que você vai usar. Deixa eu dar mais uma testada aqui. Claro que essa arma não vai funcionar em todos os inimigos, tá? Porque tem inimigos que eles têm um padrão de ataque diferenciado. Tem alguns inimigos que têm bloqueadores de armas cibernéticas. Ó, esse cara aqui, por exemplo. Vamos ver, ó. Acabei de falar. Ó, ó. Tá vendo? Esse cara aqui, ele tem a capacidade de esquiva bastante grande. Então assim, ó. Você até consegue matar, ó. A bala fica buscando ele, ó. Só que ele consegue esquivar. Então assim, a eficácia dela não é tanta com o camarada desse aqui. Mas ainda assim, mano. Não precisa nem mirar. É só botar e atirar. Vamos pegar esse maluco aqui, ó. Traver a mira. Olha aí, cara. Olha isso, velho. Vai direto na... Mano. E assim, como ela escalona de acordo com o seu nível, Ela vai ficar muito mais poderosa conforme você vai avançando e colocando as coisas certas. Eu confesso pra vocês que assim que eu peguei a arma, eu quis fazer o vídeo porque eu fiquei impressionado com a facilidade de você pegar ela. Eita, tomei uma lapada. Com a facilidade de você pegar ela e com a eficácia da arma. Principalmente você que tá começando aí, talvez nos inimigos mais avançados, ela não seja tão eficaz. Mas assim, galera. Realmente achei a arma... Ah, mano. Você não tá fazendo isso, velho? Você não tá fazendo isso, velho? Ó, vou te pegar, hein? Ó. Então, galera. É isso aí, tá? Achei sensacional. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado. Uma outra coisa também é que às vezes ela fica conversando com a gente, tá? Então assim, vez ou outra você faz alguma ação, a arma fala alguma parada com a gente. Por enquanto, só coisinha básica, sim. Ela não entrou muito em detalhes. Mas ela meio que... Às vezes você mira automático, ela atira, ela pede desculpa. Coisa do gênero assim. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por vocês terem assistido. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like. E até a próxima aí. Valeu!